Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom começar mais um programa e ter a sua audiência. Lembrando que a Rede Boas Novas tem que continuar crescendo para levar essa mensagem do Evangelho para todo o Brasil e todo esse conteúdo. Hoje nós temos um programa espetacular e especial. Para você que gosta de boa música, de música instrumental, prepare o lencinho que você vai até chorar com a musicalidade, a sonoridade que nós vamos fazer hoje aqui no Boas Novas no ar. Mas antes eu quero ir para a Central de Semeadores com o Ronaldo para ver os semeadores, as pessoas que têm ligado, participado, contribuído com a Rede Boas Novas. Ronaldo, é com você aí na Central de Semeadores. Ok, André, mais uma vez, mais um programa, Boas Novas no ar. E é sempre bom estar aqui e poder desafiar o nosso telespectador, se está um semeador da Boas Novas, está certo? Então você vai durante o programa vendo aí os nossos números de contato, o nosso WhatsApp, o nosso e-mail. Tem as contas bancárias que vão aparecendo aí durante o programa no seu vídeo também. Você pode ofertar facilmente para Boas Novas. Também através do PagSeguro no nosso site www.boasnovas.tv.com.br. Está muito fácil hoje, não é isso? Faça como a Fátima Porte Nove, aqui do Rio de Janeiro, da nossa Zona Oeste, se tornando semeadora, está certo? Deus abençoe a Fátima, toda a sua família. E também a Joima Nunes, que é lá de Salvador, da Bahia. Olha, assiste a Boas Novas pela internet e está pedindo oração pelo seu primo Oswaldo Filho, que é de Feira de Santana, na Bahia. Deus abençoe, um abraço a todo o pessoal aí também. Então, pessoal, ligue, participe, vem semear, está certo? Os telefones estão no seu vídeo, estamos aguardando o seu telefonema. O nosso canal do WhatsApp também, 24 horas, está bom? Pode mandar mensagem, pode incomodar a gente, pode pedir informação, mandar suas sugestões também. Vem semear, está certo? Muito importante a sua participação conosco, está bom? E muito importante você também saber de um detalhe. A nossa central de telefone, o DDD 21, 2112-6300, ela é 24 horas, está certo? Mesmo se um atendente não falar com você naquele momento, você deixa a sua mensagem gravada, seu número de telefone, seu e-mail, seu nome legível ali, para a gente poder retornar a ligação para você, está bom? Ligue e participe. Mesmo. Ele colocou todas as maneiras que você pode participar. Eu estou aqui na minha mão só para mostrar para você um boleto bancário. Se você ligar e falar, olha, eu quero semear através de um boleto, nós vamos enviar para a sua casa um desse, aqui dentro tem todos os boletos para você fazer o pagamento, tem uma mensagem. Mas também, como ele falou, se você quer facilitar, hoje em dia, até pela questão de sustentabilidade mesmo, de imprimir, de mandar, você pode fazer por meios eletrônicos, na internet, por depósito bancário, ou transferência através da internet, bem que fone, como você achar mais comum e pode fazer para se tornar um semeador da Rede Boas Novas. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco prepare os seus tímpanos e os seus ouvidos, que vai ouvir boa música conosco aqui no Boas Novas no ar. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Nós vamos bater um papo e, principalmente, ouvir um pouco da musicalidade de Josué Lopes. Ele é saxofonista, também produtor musical e está acompanhado do Marcos Costa, amigo, tecladista também. Vamos fazer um bom som para você ouvir hoje. Josué Marcos, bem-vindo, queridos, aqui no Boas Novas. Prazer, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando do programa. Eu só amo, eu já falei, pessoal, se tem um instrumento que eu amo, que eu sou fã, é o saxofone. Só que, só explica isso, porque dizem que é meio que nem vinho, o mais antigo, o melhor. Porque quem olha para o saxofone e fala, olha, eu não sei se ele está em boas condições. Mas é um pouco assim mesmo? O saxofone usado é aquele que tem um bom som? É, por conta do metal, né? Existe uma lenda, não sei se é lenda ou verdade, mas que foi usado um metal da Segunda Guerra Mundial. Ok. Nessa marca específica, que é a Selmer. Assim como o violão é madeira, então o tipo de metal usado... Exatamente. É de 1947, esse saxofone. Aí tem isso, coisa do timbre, do som, né? Você cresceu na igreja, que tem uma coisa que a gente... Eu estou conversando, eu comecei até com o Pastor Emerson, outras pessoas sobre musicalidade. A gente falou um pouco sobre a igreja sendo um berço de músicos, principalmente quando a gente fala de banda, né? Então tem muito sopro, você teve essa escola, foi a igreja a sua escola? Totalmente. Eu, na verdade, eu ouço música desde a barriga da minha mãe, né? Minha mãe é cantora até hoje, canta, né? Meu pai tocava, líder de coral, regente de coral. Então já desde pequena, a família é muito ligada à música na igreja, né? E meu primeiro instrumento contado com o instrumento foi o violão. Meu pai tocava guitarra, violão e eu... O saxofone vem muito depois, depois de 16 anos de idade. Então geralmente, teclado e violão é o que inicia o cara na música, e depois ele... É, exatamente. Ou bateria, porque bateria... É, é, moleque não tinha jeito. Quer tecar batera. Batera, né? Então foi batera, e depois do violão... Sobre todos os bateristas frustrados, então, aqui. Acho que o Marcos diz assim, batera. É um baterista frustrado, lá dentro, eu também. Todo mundo deu uma voltinha na batera. Eu sou um músico frustrado como um todo, né? Não toco nada, hoje toco um pouquinho de tudo a ranho, mas eu acho lindo isso. E você começou, então, no violão... No violão, aí, a influência do meu tio, né? O meu tio, um grande saxofonista, na época ele morava em Fortaleza, hoje mora em Foz do Iguaçu, militar, né? E tinha essa tradição... Ainda tem isso, meu Deus, assembleão, igreja, militar, acabou. E um grande saxofonista, e eu vendo, poxa, eu quero tocar igual meu tio, eu quero tocar igual meu tio. Então, aí foi dali que acabou nascendo esse amor pelo saxofone. Na igreja, então, ele era saxofonista, você usou já o saxofone dele? Total. Como é que ia se aprendizar? Porque no... Professor de violão, de teclado e tudo, se tem em todo lugar. Saxofone ainda é um instrumento pouco tocado, né? É, na igreja, quando eu fui para Fortaleza, aos 15 anos, lá tinha uma banda nas igrejas e escolas também, bandas nas escolas. Então, eu estudava num colégio que eu tinha a bolsa, né? Até um lindo trabalho que eles fazem, né? Muito no Nordeste, a gente vê muito isso. Então, a orquestra que eu tocava me dava a bolsa para estudar num bom colégio. Sensacional. Então, ali eu tinha um instrumento que era da escola, que eu levava para casa, estudava. Na verdade, o primeiro instrumento de sopro foi a clarineta, depois que eu fui para o saxofone. Depois eu voltei para o Rio, meu tio me deu um saxofone. Aí eu comecei a desenvolver, comecei a conhecer muita gente, né? E aí, graças a Deus, Deus me colocou e eu comecei a levar a música mais a sério, né? Estudar e tal. Pega o saxofone, eu vou fazer alguns pedidos aqui. Para ele fazer, mas antes dele começar, ele vai arrumar aqui, você vai ver uma participação dele tocando junto com o Eli Soares. E a gente vai mostrar outras participações em gravações, além de produzir e tocar com outros artistas. Tem um trabalho próprio também, mas vamos ver a participação com o Eli Soares. Vem cá, Josué. Receba de Deus em nome de Jesus. Receba de Deus. Receba de Deus em nome de Jesus. Uau, esse foi o DVD dele. Foi o DVD, gravado na Devec, né? No pastor Silas Malafaia. O quanto disso é ensaiado? Você ensaiou? O sax tem aquela coisa, André? Vem na hora. É, tem a coisa do improviso. Esse solo foi um solo improvisado, mas é lógico que a gente já tinha combinado, né? E o Eli, é muito legal tocar com ele, porque ele deixa muito à vontade. Sempre, desde o início, né? Então, ali no DVD me presenteou. Não, mas esse é o sonho todo saxofonista, né? Tocando em banda, que é quadradinho, tudo certinho na hora e tudo. Não era solo, não. Fica à vontade aí, meu irmão. Fica à vontade. Assim mesmo, Arpa Cristã. Tem um... Opa. E no... Até não tem aqui. Um, oito, sete. Mais perto eu quero estar. Toca um... Faz um... Mais perto. Eu não vou cantar, não, porque depois ele toca e o pessoal vai ver com ruim a minha voz. Mas essa música é linda. Fica à vontade. Amém. 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 Isso aí se assemelha à voz, né? Então, é uma segunda voz, né? Tocando com o cantor, ele... É até, assim, é um cuidado que nós saxofonistas temos que ter, né? A gente não pode tocar o tempo inteiro, porque é uma segunda voz. E quando eu toco, tira a atenção, né? Às vezes, até na igreja, ministrando e tal, às vezes o pastor prega e às vezes ele gosta de um fundo musical, às vezes até pede para tocar, mas, pô, eu fico sempre... Se eu não posso, porque o saxofone tem essa... Quase fala com o saxofone. Exatamente, tira a atenção do que está sendo ministrado, né? Tem que ter esse cuidado, assim, importante. A gente está quase no final desse bloco, eu quero ficar em pé. Eu vi que tu incomodou, tinha momentos de querer ficar em pé, não sei se é por causa da respiração, é por causa da emoção. Dá vontade de pular, né? Dá vontade de pular, mas trouxe umas músicas também aqui para tocar para a gente. Eu vou ficar em pé contigo para não deixar você sozinho. O Marcos vai ter que ficar sentado para tocar ali, mas vamos ouvir o que agora? É uma música, uma composição do Marcelo Nascimento, que eu amo, né? Sempre gostei muito dessa música que chama O Milagre em Jericó. Não, 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 não. O Milagre em Jericó 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 O Milagre em Jericó